Eu não acredito que ele não falou que tinha namorada O Marcos deve estar querendo me zoar Você marcou com ele depois do estágio Eu não acredito nisso O Marcos deve estar querendo me zoar Há quanto tempo vocês fazem isso? Dois anos? Eu não acredito nisso Ele está comigo há sete anos É trote Eu não acredito nisso Para mim chega Está tudo acabado Chega Não, volta aqui Não é assim Me solta Não é assim Solta a mulher Não aperta ela não Olha o cachê mulher Olha o cachê Está vendo o que você fez? Não, pera aí Está vendo o que você fez como relacionamento? Olha o cachê Olha o cachê Não, não quero o cachê Aqui, olha Não, mas é para ela Ela foi a fiel Você não Não fiz nada Tranquilo aqui Tranquilo Antes de você chegar Azedou, gente Não E agora, como vai ficar? Ah, você eu não sei Eu vou voltar para casa Não, você vai dar algum jeito Você vai dar um jeito Vai falar que é trote Vai falar que... Mas é trote Então Vai falar que é trote Você vai dar um jeito Vai falar que é trote Você vai dar um jeito